A deputada Andréia de Jesus para proceder de forma remota. Olá, boa tarde. Agora são duas horas dez minutos. Nós falamos ao vivo direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, onde acaba de ser aberta a reunião ordinária desta quinta-feira. Os trabalhos são conduzidos pelo deputado Carlos Henrique, do Republicanos. Neste momento, a deputada Andréia de Jesus, do PSOL, faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Presidência do deputado Antônio Carlos Arantes, às 14 horas e 9 minutos. Havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Antônio Carlos Arantes, Cristiano Silveira, Carlos Henrique, Arlen Santiago, a deputada Ana Paula Siqueira, o deputado Andréia Quintão, a deputada Andréia de Jesus, o deputado Bartô, a deputada Beatriz Serqueira, os deputados Betão, Betinho Coelho, Braulio Brás, Carlos Pimenta, Celinha Citrocel, a deputada Celise Laviola, os deputados Carlos Santos, o coronel Henrique, o coronel Sandro, Dalmo Ribeiro Silva, a deputada delegada Sheila, o deputado delegado Ali Grilo, Dorgal Andradas, Douglas Melo, doutor Jean Freire, doutor Paulo, doutor Wilson Batista, Elismar Prado, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Glaicon Franco, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitre, Gustavo Santana, Gustavo Aladares, Elita Arquino, a deputada Ione Pinheiro, os deputados João Leite, João Vítio Xavier, a deputada Laura Serrano, o deputado Leandro Genaro, a deputada Leninha, os deputados Léo Portela, Leonidio Bolsas, a deputada Marília Campos, os deputados Mário Henrique Caixa, Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte, Oswaldo Lopes, professor Cleito, professor Irineu, professor Wendel Mesquita, Sargento Rodrigues, Sábio Sousa Cruz, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme, Zé Reis, o deputado Carlos Pimenta, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições, o deputado João Leite, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios, isto posto à presidência. Em atenção, a solicitação feita pelo deputado Raul Belém determina que seja feita um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do ex-deputado federal Caio Nárcio, ocorrido no domingo, no dia 16. Após a homenagem póstuma, o presidente presta esclarecimento sobre a reunião, passa a receber proposições e concede a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei de número 2.143 e 2.144 de 2020, os requerimentos de número 6.151, 6.152, 6.160, 6.162, 6.164, 6.165 de 2020, proferem discurso o deputado delegado Aligrilo, a deputada Marília Campos, o deputado Sargento Rodrigues, Carlos Pimenta e Coronel Samba. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados no termo do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos de número 6.160, 6.162, 6.165, ambos de 2020. A seguir, o presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos, encerra a reunião, convoca os deputados e deputadas para a reunião, para a ordinária de amanhã, dia 20 às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Essa é a ata, presidente. Obrigado, deputada André de Jesus, pela leitura da ata. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre esta se manifeste, dou-a por aprovada. A presidência... Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, convido o deputado Leandro Genaro. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputados e deputadas. E também àqueles que nos acompanham pela TV Assembleia. Eu quero aqui, senhor presidente. E é muito bom e uma alegria muito grande poder falar nessa tarde, sabendo que está sentado aí, na presidência dessa reunião, o pastor Carlos Henrique, meu irmão em Cristo e meu dileto amigo e companheiro. Eu quero falar um pouquinho, deputado Carlos Henrique, sobre a igreja evangélica nesse tempo de pandemia. Aqueles que já me conhecem há um pouco mais de tempo sabem que eu demoro para falar. Porque antes eu prefiro observar os fatos, acompanhar os acontecimentos, ouvir as pessoas e ver o desenrolar das coisas. Eu poderia falar de forma geral aqui, dos templos religiosos. Porque nós reconhecemos a importância de todo tipo de fé. Não temos preconceito, nem pré-julgamentos em relação à fé de ninguém, mas cada um de nós tem e deve preservar a sua própria fé. Então, eu quero me reservar o direito de como representante dos evangélicos, em especial da Igreja do Evangelho Quadrangular, da Assembleia Legislativa de Minas, fala um pouco sobre a igreja evangélica nesse período de pandemia, que agora já estamos com cinco meses de pandemia em curso. E a Igreja evangélica, desde o primeiro momento, quando ainda nem havia decreto impedindo que o culto presencial fosse feito, o que eu observo é que, desde o primeiro momento, meu companheiro Zé Reis, que está aí também, estou vendo você aqui, desde o primeiro momento, a Igreja Evangélica se colocou ao lado do poder público para cooperar. eu mesmo sou pastor de uma igreja local, e tão logo a gente tomou conhecimento da proporção do que estava acontecendo, independente de decreto. Eu interrompi, durante algumas semanas, a reunião presencial, tanto durante a semana como aos domingos. A Igreja é um lugar de refúgio da alma. Se no supermercado eu compro alimento para o corpo, na Igreja eu encontro alimento para a alma. É por isso que o nosso presidente já declarou, e vários municípios já reconheceram, que a Igreja é um serviço essencial. O que é essencial, no significado da palavra, na etibologia da palavra, é aquilo que eu não posso ficar sem, é aquilo que me faz extrema falta, é aquilo que eu careço. E quem tem fé, carece de alimentar a sua fé. Quem tem fé, carece de ouvir palavras e receber orações, enfim, seja qual for o nome que você chama isso, quem tem fé precisa se alimentar também. A Igreja, além disso, ela contribui na conscientização, orientando a comunidade, orientando as pessoas, como proceder nesse momento. Eu tenho observado, e aqui não só a minha Igreja, mas várias Igrejas, que a gente observa, e a grande maioria é colaboradora do Estado, orienta os fiéis, respeita as determinações, é submissa, porque esse é um dos conceitos que nós aprendemos na Igreja, que existe autoridade, mas que também existe submissão, e a Igreja é submissa, aquilo que é colocado pelas autoridades municipais, estaduais, e a autoridade máxima na federação. Bom, eu quero aqui lembrar que é na fé que as pessoas encontram alento num tempo como esse. Mesmo que a gente já esteja, agora, cinco meses depois do início, nós ainda sentimos que as coisas estão longe de voltar ao normal que nós conhecíamos, ou talvez nem voltem ao normal que nós conhecíamos, e a gente está diante aí do que estão chamando de novo normal. Nesse contexto, a Igreja oferece ajuda e alívio, tanto espiritual como emocional. Mas o que eu quero dizer com tudo isso que eu estou falando aqui, que é lamentável, senhor presidente, é lamentável, telespectadores da TV Assembleia, observar que alguns prefeitos em Minas Gerais ainda não compreenderam a importância da igreja e alguns prefeitos já abriram quase tudo na cidade, mas não flexibilizaram em nada para as igrejas. Ou quando flexibilizam é algo muito insignificante. Por exemplo, eu acredito que essa flexibilização ela tem que acontecer considerando a proporcionalidade. Uma igreja que cabe mil pessoas, um decreto que diz que a igreja só pode ter 30 pessoas no culto, ora, uma igreja que cabe mil pessoas, 30 pessoas é um número insignificante. Então, eu advogo que cada município que cada município deveria observar a proporção. Se é 10%, se é 15%, eu acredito que 30% na atual situação é um número razoável para que os cultos possam ser realizados. Uma igreja que cabe mil pessoas com distanciamento, respeitando as normas de prevenção, pode, sem problema algum, ter ali um culto com um número maior, 100 pessoas, 150, 200 pessoas. E há ainda, senhor presidente, alguns municípios que não permitem o culto presencial. Há outros que permitem apenas no domingo um horário só. Ora, esses municípios, na sua maioria, já abriram o comércio, já voltaram com várias atividades que são do cotidiano, mas a igreja está sendo preterida. Então, a minha palavra, a minha fala aqui hoje é protestar contra isso, é dar uma alerta aos senhores prefeitos que boa parte deles estão se colocando como pretensos candidatos à reeleição. A igreja evangélica, ela tem um peso muito grande hoje no Brasil, em Minas Gerais, em municípios, vou dar só um exemplo aqui, que é um município que nós conhecemos bem, tanto eu como deputado Carlos Henrique, que é Ribeirão das Neves. O número de evangélicos na cidade é o maior do estado de Minas Gerais. Graças a Deus, lá nós não temos tantos problemas, mas eu estou falando aqui de forma geral, prefeitos, líderes, deem atenção para aquilo que as igrejas estão reivindicando. Eu tenho notícia, eu não vou, eu prefiro aqui, senhor presidente, não citar uma cidade em especial, mas eu tenho notícia de várias cidades em que os prefeitos ainda estão resistindo à reabertura das igrejas. As igrejas são parceiras no combate ao coronavírus. A igreja é e sempre foi parceira do poder público. Por exemplo, eu fui durante um tempo do meu primeiro mandato da comissão que trata do combate ao crack e outras drogas. E não há nenhuma instituição, não há nenhuma instituição que dê conta de cuidar e de encaminhar à recuperação tanto as pessoas como a igreja e as comunidades a ela ligadas. Então, a igreja tem o seu papel e precisa ser respeitada e precisa ser reconhecida pelo poder público e aqui a minha fala é especificamente alguns prefeitos que estão ainda resistindo à flexibilização para as igrejas. Quero, não vou falar mais do que já falei, já disse aqui o que eu queria falar, quero agradecer e dizer para você que está me acompanhando aí, principalmente você evangélico que está me acompanhando aí na TV Assembleia, como é que o seu prefeito que está se colocando como pré-candidato à reeleição, como é que ele tem tratado as igrejas evangélicas aí no seu município. Observe isso antes de você tomar sua decisão. Muito obrigado, seu presidente. Muito obrigado, deputado Leandro Genaro. Passo agora para o próximo orador, coronel, deputado coronel Henrique. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, a população mineira que nos assiste pela TV Assembleia. As palavras iniciais, senhor presidente, são de agradecimento. Agradecimento às tropas da quarta região militar que ontem, quarta-feira, estiveram aí na nossa Assembleia realizando atividades de desinfecção do ambiente, utilizando homens especializados para tal fim, homens treinados pelo nosso batalhão de defesa química, biológica e nuclear do Exército. Então, venho fazer esse agradecimento às vésperas aí do Dia do Soldado que será comemorado no próximo dia 25 de agosto, dia do nascimento do patrono do Exército Brasileiro, Duque de Caxias. Eu agradeço ao general de divisão Jorge Antônio Smicelato, nosso novo comandante da quarta região militar. Já o Smicelato assumiu no final do mês de julho o comando da quarta região militar e já continua prestando serviço para o povo de Minas com as ações da tropa do Exército. Também executaram desinfecção no nosso mercado central, na rodoviária, no hospital Almada e Tereza, fazendo um trabalho anônimo e silente. Tanto que ontem esse serviço foi realizado aí na Assembleia Legislativa às cinco e meia da manhã. Às cinco e meia da manhã a tropa chegou e às seis e meia a tropa já tinha ido embora. Então, fica aqui o meu reconhecimento para esses anônimos que prestam esse serviço, o braço forte e a mão amiga do nosso Exército Brasileiro. E nesse dia também, senhor presidente, nós não poderíamos deixar de comemorar e agradecer a sensibilidade do Comitê de Enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus do Governo do Estado, especialmente ao secretário de Estado de Saúde, doutor Carlos Eduardo, que nos recebeu já por duas vezes em reuniões específicas para que pudéssemos flexibilizar o retorno das práticas esportivas no Estado de Minas Gerais. E ontem o governo anunciou e hoje de forma oficial a flexibilização da abertura das academias e dos clubes esportivos dentro do programa Minas Consciente, colocando esses importantes setores que promovem a saúde da nossa população através da prática esportiva dentro da onda amarela. Então, a partir do próximo sábado, cerca de 600 cidades mineiras já poderão iniciar de forma gradual e segura, seguindo todos os protocolos de segurança, iniciar e resgatar essa atividade que não só tem um peso muito importante na saúde física e emocional da nossa gente, como tem um aspecto econômico muito importante. Senhor presidente, no estado de Minas, nós temos cerca de 7 mil academias, 7 mil academias que fornecem cerca de 15 empregos diretos e outros 25 empregos indiretos. Nós estamos falando de mais de 100 mil empregos diretos e mais de 200 mil empregos indiretos relacionados com a prática esportiva dentro das nossas academias. As academias, diferentemente do que alguns possam pensar de serem entretenimento ou serem questões de estética, são ambientes de saúde que são muito bem coordenados pelos nossos educadores físicos que no estado de Minas Gerais são mais de 45 mil inscritos no nosso Conselho Regional de Educação Física. Esses profissionais durante 150 dias ficaram impedidos de realizar sua atividade profissional em benefício da segurança da população mineira. Mas já é hora do retorno. Desde junho tratamos desse tema numa audiência pública dentro da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. No mês de julho tivemos a oportunidade de encaminhar um requerimento solicitando a flexibilização e a retirada das academias que antes ocupavam uma região lá na antiga zona roxa do modelo antigo do Minas Consciente para que pudesse permitir que essa atividade retornasse. Então estamos comemorando hoje essa conquista do esporte mineiro, essa conquista desses profissionais que trabalham para o bem da nossa gente. Mais do que uma atividade econômica, trata-se de uma atividade de promoção à saúde. Outra pauta positiva, senhor presidente, que nesse momento também, e por coincidência também no dia de ontem, uma agenda positiva para o nosso Estado, o governador Romeu Zema ontem assinou o decreto que regulamenta a lei dos queijos artesanais. Os queijos artesanais são patrimônios do Estado de Minas Gerais. reconhecidos o seu modo de preparo, não só pelo IFAM, como também pelo IEFA. E nesse momento era necessário que a lei fosse regulamentada e isso passa a ser um divisor de águas nesse setor. Para que as pessoas que estão nos acompanhando entendam a importância dessa regulamentação, o nosso queijo Minas artesanal, ele tem o seu modo próprio de fazer. E é feito com leite cru, tanto de vaca, quanto de cabras e ovelhas, quanto de búfalas, e esse leite cru exige normas importantes de segurança sanitária dos rebanhos para que não possibilite que o leite seja um veiculador de doenças que são as nossas zoonoses, que são as doenças que são transmitidas dos animais para o homem. Então, as práticas sanitárias, essa regulamentação era muito importante, pois Minas Gerais, através dos seus mais de 30 mil produtores de queijo, de 30 mil empreendedores rurais, terão a oportunidade de oferecer esse produto de forma regulamentar para a nossa população, protegendo a saúde das pessoas através do papel muito importante do nosso Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e da nossa Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária e Abastecimento, a qual eu mando um abraço para a nossa secretária, Ana Maria Valentino, que foi uma verdadeira guerreira na condução desse processo e todas as agências vinculadas à CEAPA, a nossa EMATER com seu importantíssimo papel de extensão rural, a nossa IPAMIG com as pesquisas relativas ao tema e sobretudo o nosso Instituto Mineiro de Agropecuário, o IMA, que tem o seu olhar atento sobre a qualidade dos produtos de origem animal que são comercializados em Minas Gerais. É um momento marcante para Minas Gerais, é um momento marcante para a Assembleia Legislativa de Minas que durante todo esse processo participou dessa construção de uma lei que vem sendo aperfeiçoada desde 2002 e que agora ganha a sua regulamentação definitiva. Ontem participamos do evento da assinatura do decreto pelo governador e tivemos a grata alegria de participar junto com o nosso eterno ministro da Agricultura Alisson Paulinelli, que naquela oportunidade relatou que em 1971, quando ele era secretário de Agricultura do Estado de Minas Gerais, ele trouxe a Minas Gerais um mestre quejeiro da França para que ele trouxesse a impressão do mercado internacional sobre o nosso produto. E desde aquele momento esse processo se iniciou, culminando que no ano passado os nossos queijos estiveram participando do Mundial da França e 51 deles foram premiados, mostrando a qualidade e a capacidade que o povo de Minas Gerais tem de produzir riquezas para o Brasil. E é uma aspiração nossa, senhor presidente, que Minas Gerais pare de exportar commodities, pare de exportar somente café como commodities, pare de exportar leite em pó como commodities e possa começar a exportar os seus produtos com valor agregado. Essa lei tem uma importância enorme, irá gerar emprego e renda para a nossa população nesse momento tão difícil em que todos nós, que o Estado de Minas, que o Executivo e nós no trabalho dentro da Comissão de Agropecuária e Agroindústria da Assembleia Legislativa temos que buscar pautas positivas, pois só assim conseguiremos resgatar a dignidade, a dignidade do produtor sem distinção, sem distinção do pequeno, sem distinção do médio e sem distinção do grande. Todos são produtores rurais, todos deram demonstrações nesses últimos 150 dias que estão lá de forma anônima produzindo alimento que em momento nenhum faltou nas prateleiras dos nossos supermercados. O nosso produtor rural precisa ter a sua capacidade e ser valorizado pela cidade, pelo setor urbano. É ele que foi, é e sempre será a mola propulsora da nossa economia. E nós precisamos lutar por mais agendas positivas, senhor presidente. Mais uma vez, visando a busca por emprego e renda da nossa população, apresentei um projeto de lei que denomina o Programa Minas Forte, que é um programa de incentivo aos consórcios intermunicipais agropecuários. É uma oportunidade que o governo federal deu através da publicação de um decreto que permite que consórcios intermunicipais que tenham o seu serviço de inspeção municipal, que esses municípios consorciados e articulados entre eles possam comercializar os seus produtos de origem animal dentro do consórcio. Isso abre uma enorme perspectiva para que aumente a nossa capacidade de comercialização. Esse projeto de lei, mais uma vez, relembro aqui, o Programa Minas Forte busca a articulação entre parcerias público-privadas, a presença do nosso SEBRAE, a presença do Ministério da Agricultura, a presença do Ministério Público, que é um interessado em que os produtos de origem animal tenham qualidade e segurança para a nossa população, de um incentivo que cada município, aquele pequeno município que às vezes não tem renda suficiente para estruturar um serviço de inspeção municipal, essa atividade possa acontecer dentro de um consórcio. Essa atividade consorciada permitirá que cada município tenha a sua atividade regular de inspeção, tirando da clandestinidade diversas agroindústrias, diversos pequenos produtores que hoje comercializam seus produtos sem tirar nota fiscal, sem gerar divisas, sem gerar imposto para o seu município. É uma parceria de ganha-ganha. Ganha o produtor, ganha o município e, sobretudo, ganha a população mineira que terá cada vez mais produtos de qualidade e com qualidade sanitária principalmente. É esse paradigma, senhor presidente, que nós viveremos a partir de agora. É saber equilibrar esse retorno pós-pandemia e todas as preocupações sanitárias que nós deveremos aumentar de agora para frente. Ganha valor a qualidade sanitária de todos os nossos produtos. A valorização dos profissionais que trabalham diretamente nessa cadeia tão importante que demonstrou nesse momento que está apta a responder às necessidades de Minas Gerais e do Brasil, colocando o Brasil como não só aquele futuro celeiro do mundo, mas hoje já somos o celeiro do mundo e temos que incentivar e cada vez mais defendermos a nossa agropecuária, defendermos o produtor rural que é o maior interessado na proteção do nosso meio ambiente. Somente com o meio ambiente protegido, com sustentabilidade e integração entre todos esses entes é que nós conseguiremos gerar renda, gerar emprego e gerar melhoria de vida para a nossa gente. Encerro as minhas palavras, senhor presidente, mais uma vez agradecendo, parabenizando o senhor pela condução dessa sessão e desejando que Minas Gerais respire novos ares, que possamos sair fortalecidos e assembrar a legislativa, produzindo agendas positivas para que a autoestima, o otimismo contagie cada um de nós. Nesse momento muito difícil, mas que a certeza de que sairemos dessa é a força que cada mineiro e cada mineira precisa nesse momento de retomada. Muito obrigado, tenham todos uma boa tarde. Obrigado, deputado Coronel Henrique, parabéns pela apresentação desta proposta do Minas Fortes, certamente o conjunto de deputados saberão avaliar e aprovar esta belíssima ideia apresentada por vossa excelência. Próximo orador inscrito, convido o deputado Zé Reis. Senhor presidente, demais colegas, a todos que nos assistem pelas mídias digitais, muito boa tarde, uma satisfação vê-lo, ainda que de forma remota, mas é sempre bom estar aqui, desde ali, a deputada Silvise, os outros, os demais que antecedeu, como o Coronel Henrique, como o nosso patrocinário, uma satisfação imensa, senhor presidente. Deputado Zé Reis, eu vou lhe interromper, está tendo um, solicito que vossa excelência retire o fone de ouvido, porque ele está abafando um pouco a sua fala, por gentileza. É, senhor presidente, melhorou, as aras cruras da tecnologia, mais uma vez, muito obrigado e parabéns pela produção dos trabalhos, quero aqui, mais uma vez, reiterar e cumprimentar todos que nos assistem pelas redes digitais, e não diferente de todos os companheiros deputados aqui presentes nessa sessão. A palavra de ordem, senhor presidente, apesar da distância, apesar do vírus, apesar do temor de morrer que passamos nos últimos dias, nos últimos meses, né, de um vírus maluco que aparece, a palavra de hoje é gratidão. É um agradecimento especial ao governador Romeu Zema, que ela, apesar dos pesares, apesar das limitações, da dificuldade de indústria fechada, da limitação financeira do Estado, mas o governador Romeu Zema tem nos brindado com gratas e felizes atos e conduções do Estado de Minas Gerais. Semana passada, juntamente com o secretário Igor Ledo, a quem quero abraçar de forma muito apertada todos os demais secretários, apertada no sentido de calor, de calor humano, no sentido de gratidão da mesma forma, da forma que vem conduzindo os trabalhos, juntamente com o nosso líder da bancada do Norte, Tadeuzinho, viemos à cidade de Brasília e de Minas, cidade pequenininha, onde tivemos a oportunidade de entregar toda a população do Norte de Minas com volume triplicado da quantidade de leitos de UTI e CTI para a nossa região. Saímos de 10 para 30, uma cidade pequenininha, algo inimaginável até pouco tempo. E o governador teve a honra de vir de corpo presente, mesmo com todas as limitações, juntamente com o secretário de Saúde, secretário Carlos, juntamente com o parceiro, juntamente com o secretário de governo, Igor Ledo, a quem reintervo a minha gratidão e meus parabéns pela condução. E ali, senhor presidente, quando decolávamos em Brasília e de Minas, sobrevoando a cidade, olhávamos que uma cidade tão pequena pôde receber mais 20 leitos de UTI, renova a nossa esperança de trabalho, de trabalhar ainda mais por toda a região do Estado de Minas Gerais, especialmente pelo Norte de Minas, especialmente pela minha cidade de Januária, cidade mãe, cidade polo, e renova as esperanças de dias melhores. Um ato simples, talvez, para o governador, que desde que saiu de governador Baladares, direto para Brasília e de Minas, mas um passo muito grande para o Norte de Minas e para a nossa região e para o nosso trabalho, nós que estamos de primeiro mandato. Também, senhor presidente, é motivo do meu agradecimento de gratidão. Hoje, logo, às seis da manhã, saí da cidade de Januária, encontrei com a equipe de engenharia, equipe da empresa EPC Engenharia, da qual está fazendo trabalho de campo de elaboração do projeto da MGC-409. Essa MGC, ela interliga Brasília ao norte de Minas, num intervalo de quase 600 quilômetros de Rio São Francisco, sem sequer ter uma única ligação. Ou seja, um sonho de Juscelino Kubitschek, quando ele criou essa MG, há 60 anos atrás, que hoje está tendo os primeiros passos, que é tirar do papel, aliás, é colocar no papel os cálculos matemáticos e de engenharia, o tamanho, o sonho que transformará a realidade e transformará essa região saindo de uma região da seca, da região da miséria, saindo da região dos coitadinhos para a região que exportará para todo o mundo, pois nós temos, a nossa geografia permite, dentro do segundo entrocamento rodoviário que fica localizado em Montes Claros, com a nossa linha ferreia muito defendida por nosso deputado John Leite, interligando o porto de Ilhéus, interligando a linha ferre norte-sul e traz o porto do Maranhão, trazendo o porto da Bahia e da mesma forma da expedição. E por fim, e por último e não menos importante, colocou com muita propriedade o presidente da agropecuária, o nosso querido e coronel Henrique, do nosso decreto, decreto número 44.024, coincidentemente da data de ontem, que onde esse decreto estabelece as condições para a produção e comercialização dos produtos, determinando as normas sanitárias, boas práticas agropecuárias e fabricação para garantir a qualidade do queijo. O senhor tem ideia, senhor presidente, da gravidade e da profundeza e a todos que nos assistem nesse momento desse decreto, é que a toda nossa gente que produz queijo, inclusive até a data de ontem, teria que sair para vender esse produto em São Paulo, embrulhar em uma caixinha ou colocar dentro de um tubo de um câmbio PVC, levar as escondidas como se o bandido fosse para São Paulo e outros estados e muitas vezes cargas inteiras sendo apreendidas e o produtor sendo tratado como bandido. Ou seja, o governador é o meu seno apesar de todas as dificuldades fazendo de forma extraordinária. Isso aqui remonta o nosso pedido e o nosso agradecimento, pois no dia 29 de junho do ano passado nós estávamos inaugurando juntamente com o nosso deputado federal Marcelo Aro, que eu quero aqui estender a minha gratidão, e por meio da nossa parceria conseguimos inaugurar o laboratório de análise de qualidade de leite e seus derivados na cidade de Porteirinha. E lá, o meu agradecimento a toda a associação comercial de Porteirinha, a Ciporte, a quem também quer agradecer o vereador Hermínio, a secretária Rose, toda a equipe e a diretoria da Ciporte que compõe mais de 196 empresas filiadas. Então, é o nosso trabalho como parlamentar surtindo efeito na vida do cidadão. Então, por isso, a minha gratidão e um dia extraordinário e especial. Quero aqui, mais uma vez, reiterar o meu desejo de poder trabalhar ainda mais pelo Norte de Minas, ainda mais pela Serra Geral, ainda mais pelo Sertão, que o Sertão possa vir a mar e o mar vir a Sertão. Forte abraço, presidente, e a todos, grande abraço. Obrigado, deputado Zé Reis. Um abraço a todos aí do Norte de Minas. Próximo orador escrito, deputado Glaicon Franco. Sr. Presidente, me ouve? Perfeitamente, deputado. Gostaria, inicialmente, saudá-lo, nosso amigo, deputado Carlos Henrique, e é uma referência para nós nessa casa. Sr. Presidente, demais deputados, demais deputadas, distrito público, que nos acompanham pela TV Assembleia e pelas demais mídias sociais. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar aí a fala do nosso querido Coronel Henrique, sem sombra de dúvida, como ressaltou aí o nosso deputado Zé Reis, esse decreto que o governador Zema, e eu gostaria de saudá-lo também, juntamente com a sua equipe, da Secretaria de Agricultura, assinou aí, regulamentando a nossa famosa lei do queijo artesanal. Hoje, o produtor, o pequeno e médio comerciante de queijo, vai ser um dia marcante na vida dessas pessoas. E eu falo isso com muita tranquilidade, sabe, Carlos? Sou filho de produtor rural, meu pai, inclusive, ajudou a educar seis filhos, quatro médicos, e muitas das vezes, em momentos difíceis da vida, ele produziu queijo que tinha um valor maior agregado para ajudar a custear os nossos estudos. Então, é um dia, é um divisor de água na vida do homem do campo, do produtor de leite e das pessoas que vivem desse mercado. Então, está de parabéns nosso governador Zema. Mas o que me traz essa tribuna, senhor presidente, demais deputados, eu vou falar aqui hoje é sobre o lançamento da Frente Parlamentar Minas-China. No dia 18, agora, na minha opinião e com certeza na opinião dos demais deputados, eu gostaria de agradecer a todos os 47 deputados que foram signatários da Frente Parlamentar, inclusive deputados de várias denominações partidárias, 17 partidos políticos se fizeram representados. nós fizemos o lançamento, terça-feira, dia 18, e como parte integrante desse evento, nós temos a Conexão Minas-China, que marca a primeira semana da China no Estado. No sábado anterior, dia 15 de agosto, foi comemorado também, e foi o que motivou nós estarmos lançando à frente nessa semana, o Dia Nacional da Imigração Chinesa, criado pela Lei Federal 13.686 de 2018, e que marca a primeira entrada oficial de chineses no Brasil, em 15 de agosto de 1900, ou melhor dizendo, já se vão aí 120 anos, que um grupo formato, 107 pessoas, desembarcaram do vapor malange no porto do Rio de Janeiro, com destino a São Paulo. Por ocasião do lançamento da frente, feito totalmente de forma habitual, estiveram presentes vários deputados, deputados, nosso querido amigo ex-deputado estadual e hoje vice-prefeito da nossa capital mineira, Paulo Lamarck, e diversos empresários mineiros e chineses. Em especial, gostaria de ressaltar também a presença do cônsul-geral da China no Rio de Janeiro, com a jurisdição consular sobre o território de Minas Gerais, o senhor Li Yang. Em sua fala, o cônsul evidenciou a importância de Minas Gerais para a economia chinesa. Chamou-nos a atenção sua demonstração de conhecimento e de valorização dos nossos produtos naquele mercado, como sinônimo de qualidade. O café mineiro, para os senhores e senhoras terem uma ideia, é um produto que caiu no gosto do consumidor chines. Para se ter uma ideia, a cada dois dias são abertas dez cafeterias no país e em um mercado que nós somos destaque mundial pela nossa produção. Os investimentos chineses em nosso estado estão em crescimento notável. Na região norte de Minas, está em fase de licenciamento ambiental o ousado projeto Bloco 8, com tecnologia moderna e segura para extrair minério, dirigido pela empresa sul-americana de metais, Açã, controlada por grupos chineses. O investimento previsto é de mais de 2,1 bilhões de dólares, que na cotação de hoje representa 11,6 bilhões de reais. A empresa pretende produzir 30 milhões de toneladas por ano de pellet fit, uma espécie de minério com grãos finos com alta concentração de ferro. Já no sul de Minas, seu presidente, em Pouso Alegre, desponta uma nova gigante, a XCMG, um empreendimento que consumiu desde o início das suas obras, em 2012, 200 milhões de dólares, o equivalente a 1 bilhão e 100 milhões de reais. Em 2010, o PIB da cidade girava em torno de 3 bilhões de reais. No ano passado, segundo o governo municipal, foi para 8,3 bilhões. em 1º de julho de 2020, começou a operar também o banco da XCMG, que tem expectativa de movimentar entre 400 a 500 milhões de reais em operações de crédito já do seu primeiro ano de funcionamento. A China tem sido parceira de vários empreendimentos brasileiros, em várias unidades da federação, recebendo diversas delegações de estados brasileiros em 2019. Como exemplo, podemos citar o caso de Alagoas, que assegurou 276 e meio milhões de reais para a instalação e ampliação de empresas chinesas. São Paulo conquistou o mercado para a sua indústria calçadista e 137 bilhões de reais em compromissos, firmados com empresas públicas e privadas, entre instalação de fábricas e investimentos em infraestrutura. Os paulistas ainda instalaram o escritório da Agência Estadual de Investimentos em Xangai. Ou seja, uma das primeiras medidas do governo atual de São Paulo foi instalar um escritório de representação na China. Colocam-se na vanguarda estados que promovem a inserção de suas economias no mundo, trazendo benefícios para o setor privado, público e para toda a população. Já está passando do momento, senhoras e senhores deputados, de apresentarmos comercialmente a esses nossos parceiros com maior ênfase. Nós produzimos produtos que são genuínos, de grande qualidade, muito deles organizados em arranjos produtivos locais de grande sucesso. Poderíamos citar os casos da APL de Langeria na cidade de Uruaia. Podemos citar também outro exemplo, o arranjo produtivo das indústrias imobiliárias no município de Ubar, que agrega lá 350 fábricas de imóveis residenciais e de escritório. O setor emprega mais de 13 mil trabalhadores, produziu só em 2015 28 milhões de peças. Podemos citar outro exemplo exitoso, o APL eletroeletônico, que projetou Santa Rita e Sapucaí no cenário tecnológico nacional. E há muitos outros exemplos, senhor presidente, com grandes chances de ter grande participação nesse intercâmbio, que pode ser promovido entre Minas Gerais e a China. Não somente aumentando as exportações, mas atraindo empresas, gerando emprego, renda, além de proporcionar grandes oportunidades para o compartilhamento de tecnologias avançadas. Como essas iniciativas poderiam ser potencializadas pelo comércio internacional? Essa é uma grande pergunta. Uma delas, certamente, é não descuidar do mercado de um país que possui estimativa de 1,4 bilhões de habitantes em 2020. Além do mais, é a segunda economia do planeta e que caminha passos lados para se tornar em breve a primeira. Outro fator é que o perfil de nossas exportações é de produtos primários. Não podemos, porém, ficar focados na negociação de comodidades. Precisamos nos movimentar para mudar esse perfil, sobretudo, para reverter o processo de desindustrialização que acomete não só o Brasil, mas também, infelizmente, o nosso Estado de Minas Gerais, que tem prejudicado e muito a nossa economia. Aliás, Sr. Presidente, esse foi o assunto central do webinário Investimentos e Comércio Exterior Minas Gerais, promovido pela Vice-Governadoria do Estado, com participação da Agência Brasileira de Exportações e Investimentos, a nossa PECS Brasil, BDMG, INDI, agora em junho deste ano. Na ocasião, o presidente do INDI, o Sr. Thiago Toscano, destacou as ações do governo do Estado em busca do fortalecimento de outras áreas, que não apenas as tradicionais, como mineração, siderurgia e agronegócio. Ele citou como potenciais áreas a área aeroespacial, eletrônica, tecnologia da informação, ciências da vida, aí abrangendo fármacos e medicamentos, todas de elevado valor agregado. Nas palavras do Sr. Thiago Toscano, abre aspas, a necessidade de diversificação da economia mineira é debatida há anos. Já temos os caminhos, os setores e as regiões. Não é uma questão política, mas técnica. São áreas ancoradas e alavancadas pelo mundo global, dotadas de logística rápida e que contam agora, no caso de Minas Gerais, com o aeroporto indústria, recentemente inaugurado no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Fecha aspas. O setor financeiro de fomento também está atento. O doutor Sérgio Guzmão, presidente do NMG, na segunda-feira passada, em entrevista ao jornal O Tempo, enfatizou as potencialidades de estreitarmos as relações, em especial na área de energias renováveis, bem como valorizou o papel do NPD, o novo Banco dos Brics, que se consolida como importante instrumento de desenvolvimento econômico por meio de créditos e de investimentos em áreas estratégicas. Mas, senhor presidente, fica a pergunta, como facilitar o contrato entre as partes? Como construir essa ponte? A província chinesa de Angsul mantém relações muito próximas conosco em termos nominais. É para lá que nós enviamos parte significativa do que exportamos para a China. A Frente Parlamentar poderá ajudar e muito, somando-se aos empresários, produtores, lideranças políticas e representações diplomáticas na efetivação de um escritório de representação comercial de Minas Gerais na China, em especial naquela região. Esse escritório facilitaria o intercâmbio, o atendimento aos municípios e pequenos e médios empreendedores, funcionando como ponto de apoio, já que as grandes empresas possuem condições de manter grandes estruturas de acesso ao mercado internacional. Teremos mais proximidade com esse mercado, que é uma fatia importante de nossas exportações. Segundo os dados da FIEM, para o primeiro trimestre desse ano, a China é destinatária de 27,1% de todas as exportações, de 27,1% do total das nossas exportações de Minas Gerais. Em seguida, vem Estados Unidos com 9,1%, País Baixo e Holanda 5%, Canadá 4,9%, Japão 4,7% e Alemanha 4,5%. Então, gente, não dá para ignorar o parceiro comercial dessa enviagadura. É por esse motivo, seu presidente, já concluindo, que julgo que vale o empenho de envidarmos esforços em torno da Frente Parlamentar Minas-China, sobretudo para caminharmos contra a desindustrialização, aumentarmos as exportações, atrairmos novos investimentos, compartilharmos novas tecnologias e promovermos o desenvolvimento econômico de nosso Estado, principalmente nesse grave momento de pandemia, que superaremos, é verdade, mas que será seguido, com certeza, pelo agravamento econômico na pós-pandemia. Certamente, essa iniciativa, com o apoio de nossos pares, do presidente dessa casa, eu gostaria de ressaltar a participação efetiva do nosso querido amigo, presidente, deputado Agostinho Patrus, que inclusive se fez presente através do vídeo e manifestou total apoio ao lançamento da Frente. Nós, ao ser dentro, poderemos contribuir, e contribuir muito, para a diminuição do impacto econômico e do agravamento da condição financeira de Minas Gerais. Por tudo isso, é que considero, seu presidente, já finalizando, amanhã, de última terça-feira, dia 18, um dia importante para essa casa, pois fizemos o lançamento da Frente Parlamentar Minas China. Não podemos descansar quando a meta é a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos da nossa querida terra de Minas Gerais. Que Deus nos abençoe nessa empreitada. Obrigado, seu presidente, é o que tinha. Obrigado, deputado Glaico. Forte abraço para você, saudade, apareça, viu? Próxima oradora escrita, deputado Andréia de Jesus. Está mudo aí, deputado, peço que a senhora desative aí no seu mute, por favor. Ah, sim. Agora sim, estamos de ouvir. Sabia da tecnologia. Estamos aqui. Boa tarde, presidente, boa tarde, deputadas e deputados, boa tarde, àqueles que nos assistem. o motivo de eu ocupar essa tribuna não é diferente dos meus colegas. Também quero falar de mercado. Mas eu quero começar trazendo uma preocupação que dialoga muito com o que o Papa falou essa semana, né? Nós já estamos falando de economia, de aquecimento do mercado, e de fato tem uma disputa já internacional em relação à vacina do Covid, né? Então, quero fazer minhas palavras no Papo, né? Quero que, de fato, essa vacina ela atenda a todos, né? Queremos saber se ela vai ser distribuída para ricos e para pobres, se ela vai chegar com dose suficiente para todos. Inclusive, aqui em Ribeirão das Neves, como já foi citada hoje na cidade onde eu vivo, e cobro muito do prefeito aqui atitudes humanas com quem mora na periferia, que essa vacina também chegue até as cidades para que as pessoas de fato possam voltar a sonhar, fazer projetos, e é de projetos e de sonhos que eu quero também chamar atenção, né? Eu ainda me sinto fraturada com as várias cenas que nos últimos dias vem se desenhando no nosso estado, né? Eu comecei falando do Papa na Itália, dos desafios do mercado em relação à disputa da vacina, da patente sobre a vacina, onde ela vai chegar, mas nós temos um estado de Minas Gerais que ainda continua fraturado, ainda continua sob disputa de grandes latifundiários, de herdeiros escravocratas, colonizadores, né? E esse cenário não muda no nosso estado, né? Nós precisamos trazer essas narrativas que ficam muitas vezes apagadas, como se a história e a desigualdade social que está tão aprofundada pudessem ser apagadas só com palavras de otimismo. Nós precisamos de prática, né? Vivemos uma insanidade coletiva, né? Fazer, faz apagar muitas vezes com palavras de ódio o sentido da humanidade, né? Muitas vezes a humanidade, a compaixão, a fraternidade. Eu falo tudo isso porque a realidade é muito perversa com os trabalhadores, né? Para eles serem chamados de vagabundos. E a gente precisa ressignificar as palavras, né? Vagar no mundo por falta de oportunidade não é crime. Não tem nenhum registro na nossa legislação de que vagabundagem ou qualquer outro tipo de prática de ócio possa ser crime. Mas esses xingamentos eles têm como objetivo muitas vezes desumanizar. Nós estamos falando de direitos humanos, sociais. Tratar isso como mimimi é esquecer que o aquecimento da economia precisa de pessoas, pessoas vivas. Essas pessoas comem, essas pessoas se alimentam, as pessoas precisam de saúde. Atacar os gays, né? Gay tem que apanhar, as mulheres merecem ser estupradas, né? Menos se for feia, negro precisa voltar para a senzala, aprender a trabalhar. Por que a ditadura matou tão poucos, né? Para que torturou e não matou? A gente já viu isso de autoridades políticas, né? Mas nós temos hoje um país com 105 mil mortos, né? O que fazer se uma gripezinha matou 105 mil pessoas? Nós temos um déficit com a humanidade nesse momento. O Brasil está em déficit. Essa é a nossa realidade que fere, enlouquece, mata, mata todos nós, todos os dias. A gente está morrendo de covid, de fome, de covid, de bala, de covid, de sede. Eu fico pensando qual é o nosso papel aqui, né? Nós, deputados, nós da Assembleia, dos vereadores, né? Muitos aí já estão correndo atrás, inclusive das igrejas pentecostais, para garantir os processos eleitorais no mesmo formato de antes, né? Sem romper nenhuma estrutura. Estado laico ainda é um desejo. Penso que seria essa casa, nós, congressistas, nós, parlamentares, temos papéis importantes na defesa de um projeto civilizatório. Não é uma narrativa única, né? É um projeto civilizatório humanitário, que discuta, que discuta nesse espaço da tribuna, também, a humanização das políticas públicas, dos espaços democráticos, né? Ouvir na tribuna que tem que meter borracha, que são vagabundos, invasores, que a propriedade é absoluta. Isso é um retrocesso, isso jamais pode ser ouvido e naturalizado nesse espaço democrático como essa casa. Que trabalhadores rurais são bandidos, né? Que não tem calo na mão. E eu pergunto, né? Essas pessoas estão falando dos calos, né? Nosso corpo é sempre marcado pela nossa vida. O povo negro tem muitas marcas no corpo, não é só calo. Não deveria, né? O trabalho não deve nos marcar. se o trabalho ainda continua marcando os corpos, é porque a gente não assimilou a lei áurea. Quanto mais o direito à propriedade, mais o direito à vida, o direito à posse. Trabalhadores rurais são trabalhadores, sim. Tem as mãos calejadas, provavelmente, muitos que estão aqui não pegaram nessas mãos. Trabalhadores têm direito, eles têm direito de se organizar, manifestação está prevista na Constituição. reivindicar direitos usando a voz, usando o corpo, usando performaticamente espaços como da Assembleia Legislativa para ecoar seus dramas, suas dores. Essa casa precisa ser um espaço de ecoar as lutas. A dor de vila e de favela tem direito à moradia digna, tem direito a comer, tem direito à água. Em meio à pandemia, as pessoas estão dizendo eu tenho sede. George Floyd parou o mundo dizendo eu não consigo respirar. No Estado de Minas Gerais, centenas de famílias estão dizendo eu não tenho água. Não dá para ficar, não dá para uma casa parlamentar ficar silêncio sobre isso e quando as manifestações aparecem, são manifestações de criminalizar. Não é o papel, não cabe mais. as pessoas estão morrendo de falta de oxigênio. O meio ambiente está pedindo um outro projeto, não é esse projeto do Agroepop. Nós não podemos perder e nem negar o direito e o papel dessa casa legislativa de humanizar os processos, de aprender e de manter a escuta constante. É inconstitucionalizar desejos obscuros como de exercer o esquadrão da morte, a barbárie, usar a segurança pública como forma de realizar desejos de balbúrdias, de morte. Não é esse o papel da segurança pública. E nenhuma orientação na formação dos agentes de segurança pública tem essa orientação. Matar, torturar, esconder, impedir, silenciar, censurar. Isso são crimes. Mesmo não concordando com este posicionamento, a gente entende que é resultado de uma herança de séculos. A gente precisa romper isso. Nós estamos construindo um projeto civilizatório com as mulheres negras, com outro processo eleitoral que não repita o que a gente vem vivendo nesses últimos anos. é uma elite sustentada pelo trabalho e esforço dos outros. Como já disse, eles são herdeiros de capitanias, essa casa reproduz isso, esses herdeiros não podem continuar. Esse modelo já está fracassado e eu não estou defendendo partido, eu estou defendendo o direito de pessoas serem ouvidas. Uma democracia aberta com uma diversidade de corpos que hoje ainda é insignificante nessa casa. Depois de cinco séculos estamos ainda repetindo a mesma coisa. Os colonialistas recaindo todo o seu poder, usando todo o poder institucional para recair sobre pessoas que não têm vez e nem voz. Elas estão pedindo o mínimo existencial, o mínimo existencial é fundamental. A Carta de Direitos Humanos reproduz o que a Lei Áurea não deu conta e aí até hoje a gente está aqui dizendo a mesma coisa. Qual é o nosso papel? Aonde vamos parar? Aqui eu estou para representar a voz e o direito daqueles que muitas vezes não puderam pisar nessa casa. Ocupar essa tribuna agora não é representando um partido, não é representando teologia, é representando corpos que estão clamando por direitos e vão usar os instrumentos que foram necessários para ser ouvido. São oprimidos, são herdeiros da escravização e aqui eu quero saudar minha companheira deputada Beatriz Serqueira que tem reforçado o direito de todos os 77 parlamentares dessa casa de ter direito à liberdade de expressão, à diversidade de cidadania, de solidariedade, de liberdade, de fraternidade. Esses são princípios da Revolução Francesa que estão presentes no nosso cotidiano. E esse espaço precisa reforçar isso o tempo todo com palavras, com gestos e com ações. Estou atordoada ainda e fico e como fico qualquer ser humano que vê uma escola sendo destruída nesse período. De ver uma escola via o chão é sim um recado contrário a um projeto de nação soberana. Nós estamos de luto porque uma escola veio ao chão durante a pandemia, derrubada pelo próprio Estado. Também não desisto de fazer meu enfrentamento com aqueles que tiveram e permanecem na luta, permanecem lutando com toda a forma de opressão. Eu sou filha de pais analfabetos, eu sei o valor da educação, eu sei o valor de ter uma escola, de ter um caderno na mão. Não estou defendendo prédio, não estou defendendo monumentos, estou defendendo o que é simbólico por trás da derrubada de uma escola dentro de um acampamento, construída pelas mãos daqueles que estavam lá sentados. Continuamos na luta aqui no parlamento, nos acampamentos, com os trabalhadores rurais, com as mulheres, com as ocupações, com aqueles que estão encarcerados porque o Estado não dá conta de dar oportunidade, pelo contrário, ele usa do encarceramento para o controle de pessoas, usa da segurança pública para controlar a pobreza, para controlar os afetos. E, com certeza, vou continuar incomodando as mentes e as consciências de quem quer tirar direito, quem quer tirar a vida. Essas são as minhas palavras, presidente. Muito obrigado, deputada Andréia de Jesus. Parabéns pelo seu trabalho. Próximo, orador escrito, deputado doutor Jean Freire, direto do nosso Vale do Jequitinhonha. Deputado, convido o deputado doutor Jean Freire para fazer uso da palavra. Na sua ausência, convido o deputado Betão para fazer uso da palavra. Desativar o seu mudo, deputado Betão. Desativado, presidente. Muito obrigado. Pensei que não ia conseguir falar, mas eu queria dividir a minha fala aqui em dois momentos, senhor presidente. A primeira que eu estou recebendo denúncias de que na unidade prisional de UBA, o presídio de UBA, é assim que é chamado, existem vários casos de contaminação pela Covid-19 de presos e também dos trabalhadores que lá estão alocados, dos agentes penais. Essa é uma situação que é a realidade dos profissionais da Zona da Mata, lá de UBA, Manho Mirim, Visconda do Rio Branco, e nós estamos apresentando um requerimento, cobrando da Secretaria de Estado de Saúde a testagem e o número de pessoas que estão contaminadas na unidade, sejam eles presos ou trabalhadores. eu fui informado que há um grande número de afastamentos de agentes e profissionais da área de segurança pública ligados aos presídios porque esse número é alto e não tem sido divulgado. Além dessa questão dos agentes, você tem também as pessoas que estão presas e por esse motivo não podem se isolar e esse processo crescendo enormemente, em especial no município de Ubar. Então, eu gostaria de compartilhar essa situação com todos os deputados, nós estamos apontando esse requerimento, vamos fazer outros requerimentos também relacionados a essa situação, que não deve estar sendo diferente em todos os outros estados. Mas, seu presidente, ontem, eu participando aqui da reunião da Assembleia, eu diria para o senhor que eu fiquei chocado com as falas dos diversos deputados que tiveram essa possibilidade. Eu não tive condições de me inscrever, eu ficaria lá para trás, mas eu fiquei chocado com a forma de tratamento que foi dado a duas situações aqui no Estado de Minas. A primeira é a questão do quilombo de Campo Grande em Campo do Meio. Ou há uma desinformação muito grande por parte desses deputados ou agiram com um tamanho de hipocrisia que eu não posso aceitar. Utilizar de uma TV pública ou uma TV Assembleia para disseminar informações falsas. A ponto de chegar ao ponto de dizer que no quilombo Campo Grande, que era aquela área, naquele latifúndio que quebrou, cujo dono não pagou os salários dos servidores, dos trabalhadores daquela fazenda, que não pagou a rescisão desses trabalhadores e eles permaneceram na terra para poder produzir e ter algum tipo de sustento. Dizer que lá não se produz nada é muita desinformação, presidente. A fazenda, o quilombo, ele é o maior exportador de café do Brasil sem agrotóxico. Sem agrotóxico. Exporta para fora do país. Essa é a realidade. Então, a discussão, a determinação judicial que foi cumprida para desalojar algumas famílias não são seis, são 14 famílias e nós temos oito famílias sem casa nesse momento que estão sendo abrigadas em creches fora destruição da escola, isso não comoveu nenhum deputado que falou ontem. Além disso, teve um deputado que misturou as questões com a manifestação que houve ontem na Seminária Legislativa em que alguns manifestantes de áreas ocupadas aqui de habitações foram a protestar na Assembleia e entraram dentro do hall da Assembleia de forma simbólica para que a Copasa leve água até as ocupações. Isso é o pedido, é uma necessidade básica de qualquer ser humano. A água não está chegando até aquelas localidades. imagine qualquer um de nós aqui ficar um, dois, três dias sem água. Lá eles estão há meses sem água. E foram protestar na frente da Assembleia, foram protestar na frente da Copasa, fizeram essa ocupação simbólica. O que aconteceu ontem foi uma ocupação simbólica. Até um grêmio estudantil costuma fazer isso dentro das escolas para poder serem ouvidos, para permitir que as pessoas entendam o que estão sofrendo naquele momento. Então, é papel da Assembleia Legislativa, na verdade, estender a mão a essas pessoas, porque não é possível que diversas ocupações, acordos que foram feitos com governos de todas as colorações partidárias, não estão sendo cumpridas e colocam essas pessoas a Deus dará. Ainda tem a questão do despejo, que estão sendo ameaçadas também algumas famílias. Então, eu fico profundamente chocado com as palavras que foram proferidas ontem, que tem que sentar o bambu. Veja bem, o deputado falou que tem que pegar o cacetete e encher o lombo do trabalhador de pancada. Isso foi dito aqui ontem em plena TV Assembleia, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, um dos mais importantes parlamentos desse país. É inadmissível uma situação dessa, seu presidente. Então, eu chamo a atenção da mesa sobre essa situação que ocorreu, infelizmente, na nossa casa e que acho, entendo, que não deveria ocorrer mais. Então, seu presidente, eu não vou me alongar, eu paro por aqui e lembrando aos demais colegas, deputados e deputadas, sobre essa situação da Covid-19 nos presídios que está afetando tanto os trabalhadores como as pessoas que estão presas. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Betão. Chamo o próximo orador escrito que disporá de nove minutos, agora oito minutos, deputado Virgílio Guimarães. Obrigado, deputado Carlos Henrique, que nos preside nesse momento. É um prazer falar em vossa presença. Eu queria, aqui, presidente, de mais deputados que nos ouvem, fazer uma pequena reflexão sobre o papel de uma Assembleia Legislativa aqui no Brasil e no momento presente. Sobretudo, face aos acontecimentos nos últimos dias. Nós fizemos uma opção, é recente, é bem verdade, de Assembleia Legislativa ter um papel muito mais amplo do ponto de vista da participação popular, de ela ter um papel não especificamente legislativo. Isso é uma coisa recente. Se nós olharmos a toda a tradição da República Velha e depois do período democrático de 1946, nós tínhamos um legislativo que era voltado para fazer as leis. Era isso. Legislativo que se tem do senso. Tanto é que na Constituição de 1934, a Assembleia Legislativa de Minas tomou na Constituinte de 1934 de passar a ter três meses, três meses do ano de funcionamento regular. Antes eram dois. Então, os outros meses eram recessos, se concentrava o período legislativo ali. E era assim em quase todos. Os países do mundo ainda é assim. Você tem convocações no período legislativo e depois cada um vai para casa. Os parlamentares não ganhavam remuneração e a Assembleia de Minas, se vocês pegarem a planta desse Palácio Tiradentes, ele era o único. Não tinha o anexo, o Palácio de Confidência, não tinha o anexo de Tiradentes. ele não tinha gabinete de deputado nenhum. Só tinha dois gabinetes, da Minoía e da maioria. Só. Os deputados até então não tinham assessores nenhum. Nenhum. Os gabinetes Brasília, Brasília, foi inaugurado em 60. Então, é uma concepção. Você reúne para fazer as leis e para votar os procedimentos que existem. é assim, dos 50 Estados Americanos, 40 não tem funcionamento igual o nosso. Apenas uns 10 tanto tem. Mas nós fizemos a opção como no Brasil de tempos para cá. A Assembleia tem um papel proativo na representação popular no sentido amplo. Portanto, a Assembleia faz um monte, dezenas, dezenas, centenas de audiências públicas para levantar questões. Não se refere objetivamente a um projeto de lei que está sendo votado. Nada disso. Nós, inclusive, votamos leis que são indicativas de políticas, são autorizativas de coisas que não necessitam de autorização, pois são indicativas de políticas. E a Assembleia se tornou também um espaço de mobilização popular. Portanto, a Assembleia é legítima para todos os aspectos. A assessoria parlamentar ela reflete isso. Ela não é uma assessoria de elaboração legislativa em estrito do censo. Não. Portanto, se o deputado Rogério Correia tem um assessor que é participante de movimentos, é legítimo. Outros três assessores são participantes de movimentos regionais, são ligados a prefeituras, são ligados a todo o leque de questões existentes em nosso Estado. Isso é uma virtude. é uma virtude da Assembleia. A Assembleia acolher protestos, movimentos de todos os matizes, isso é uma virtude se entendermos o papel que nós atribuímos à Assembleia. Nós atribuímos à Assembleia. Se nós fôssemos ter apenas a função legiferante, não seriam necessários ter, quem sabe, nenhum, nenhum assessor próprio como era no passado, recente. os assessores eram os da Casa ou então os das Bancadas. O deputado não tinha um secretário parlamentar. O vereador de Belo Horizonte adquiriu isso na década de 80. Portanto, é bom dizer que foi no regime militar, na ditadura, que se considerou esse tipo de atitude para a Assembleia. E é bom, e nós somos assim. não estou dizendo que se concordamos ou não com os trabalhadores que for à Assembleia fazer ocupação da Assembleia, a Assembleia não é ela o alvo, ela é o contrário. A Assembleia é a fonte de disseminação, ela é o acesso, é a casa do povo para tudo. Não é só a casa do povo para representar o trabalho legislativo, não. Nós temos que ter essa compreensão, compreensão ampla, em todos os sentidos. Tanto isso, vai com as forças de segurança, vai com os professores. É bom lhe dizer que o Sindhute começou no Sindhute, que era a UTI antiga, no Agrego, foi de ocupação da Assembleia. Depois, eu vivi isso de perto, sou servidor concursado na Assembleia, a criação daquela Praça das Bandeiras ali era um espaço de manifestação, não era manifestação de coisas que estão tramitando, é manifestação de tudo que ocorre no Estado. A Assembleia, ela diz respeito a todos os assuntos, todos, sem exceção de nenhum. Ela não é uma casa exclusivamente legiferante, poderia ser, o custo seria reduzido, de cara, talvez, os parlamentares não precisassem de ser profissionalizados, muito menos ter gabinetes próprios. Isso seria desnecessário, como é a imensa maioria dos parlamentos do mundo. Portanto, eu defendo aqui com ênfase, não só porque tenho uma visão própria que todos conhecem a respeito dos acontecimentos, aquilo que o próprio país cresceu por ocupação, foi assim, a ideia do uso por acidentes, isso é normal, isso faz parte do processo também, nem tudo é exatamente aquilo que está traçado de regra e compasso. A vida não é assim, a vida não é assim. A Assembleia existe, é para ser o espaço próprio da negociação, da compreensão e não só apenas da elaboração. Portanto, legítimos os movimentos, acima de tudo, os defendo, em grande parte, por concordância. Tem discordâncias também, faz parte do processo, mas não abre o mão do processo legislativo que nós optamos por ele. A Assembleia é a caixa de ressonância de tudo que diz respeito ao nosso Estado. Nós entramos em todas as lutas, a nossa assessoria é para ser cada elo, cada fio condutor de cada rincão desse Estado com o deputado, o deputado, com a casa legislativa, que ela tem o nome de legislativa, mas ele é a casa da representação política, não é apenas o legislativo. Portanto, defendo os movimentos tal como ocorreram e peço que todos nós tenhamos a compreensão, mesmo que for divergências, para a Assembleia cumprir bem o seu papel que nós mesmos lhe conferimos. Obrigado, deputado Virgílio Guimarães. Um forte abraço. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa à segunda parte da reunião com primeira fase da ordem do dia, compreendendo a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência comunica que foi aprovado conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, requerimento número 6.159 de 2020 da comissão de trabalho publica-se para os fins do artigo 104 do regimento interno. Requerimento ordinário número 887 de 2020 do deputado Sargento Rodrigues solicitando o desarquivamento do projeto de lei complementar número 66 de 2017. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do regimento interno. A presidência encerra a reunião e convoca às deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira dia 25 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Uma boa tarde e uma excelente semana.